Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. A Corsã divulgou no início da tarde desta segunda-feira, 6 de novembro, que haverá interrupção no fornecimento de água das 15 às 17 horas e 30 minutos nas ruas Coronel Pacheco, Otávio Job, Farrapos, Conte de Porto Alegre, Mauá, Alcides Afonsim e Edmundo Dreyer. O motivo para o corte no fornecimento conforme a Corsã será a realização de uma interligação da rede.